Para dar mais de um passo, para fazer um laço, tirar do tacho mais que um jornal. Para ser mais que um astro, deixando algum rastro, é necessário nota fiscal. Se eu for pintar a lua no meio da rua, ou tocar rock'n'roll no carnaval. Se eu for para o deserto, ou ser incorreto, é necessário nota fiscal. Não há espaço para o secreto, para o fantasma, para o discreto, ou para o bacanal. Não há espaço para o secreto, para o fantasma, para o discreto, ou para o bacanal. Bacanal, para dormir mais horas que as oito horas, correr além do que o meu normal. Para ser mais que chefe, sem ser mais que um blefe, é necessário nota fiscal. Se eu for juiz do jogo, ou bancar o sogro, montar barraca num lamaçal. Se eu for para uma praia, ou mudar de raia, é necessário nota fiscal. Não há espaço para o secreto, para o fantasma, para o discreto, ou para o bacanal. Não há espaço para o secreto, para o fantasma, ou para o bacanal.